Esse caso aqui é assustador. Uma briga entre vizinhos terminou com um golpe de faca no pescoço de um homem e estes vídeos mostram o momento em que esse homem está com a faca cravada no pescoço e a esposa falava assim, não dorme, não dorme, eu tô arrepiado, não dorme com medo dele falecer. Não dorme, não dorme. Gente, nós conversamos com essa família agredida, com a esposa, porque esse homem está em estado gravíssimo no hospital, na UTI. Nós descobrimos que tudo aconteceu depois de uma discussão por causa de vaga de garagem. A reportagem na tela da massa. Socorro, alguém liga para a ambulância. Eu dormi, eu dormi, eu dormi. Os gritos de desespero são de uma esposa que viu o próprio marido ensanguentado com uma faca cravada na cabeça. Vamos carregar a ambulância? Não dorme. Não dorme. Não dorme. Toda a situação teria acontecido por uma soma de desentendimentos entre os proprietários de um supermercado. O casal moraria há pelo menos seis anos num sobrado que divide vagas com o estabelecimento e, por isso, teria dificuldades de acessar o próprio endereço. E na esperança de não ter mais este problema, que o casal já estava até planejando se mudar. O lugar tem lugares para estacionar, tem três vagas, mas eles colocavam os próprios carros deles. Daí, querendo ou não, o cliente estacionava na frente do nosso portão. Então eu saía para buscar meu filho na escola ou levar, sempre tinha esse problema. Um amigo do casal que estava ajudando na mudança teria sido o primeiro a ser agredido. Aí ela pegou um pedaço de pau que ela tinha em mão e bateu no meu carro. Aí eu desci do carro e falei assim, não precisa fazer isso, para que bater no carro? Aí ela veio e deu como primeiro pedaço de pau que pegou na minha mão, que é cínica, eu me defendi. E nisso veio um filho dela que trabalha lá junto também. E ele veio e me deu dois empurrões, foi ele que fez as marcas no peito e tudo. É revoltante o que eles fizeram. Tem justificativa para um ato desse, por causa de uma vaga de estacionamento. O caso está sendo investigado pela Delegacia de São José dos Pinhais, que já identificou três dos envolvidos nas agressões. Várias pessoas de uma maneira covarde emboscaram as vítimas e agrediram essas vítimas. Ouvimos aqui na Delegacia duas outras vítimas e também testemunhas dos fatos. Anexamos todas as imagens de câmera de segurança que mostra toda a ação criminosa. Um desentendimento entre vizinhos que acabou numa fatalidade como essa. Vamos indiciá-los todos por tentativa de homicídio qualificado. Crimes graves aí que podem chegar a mais de 20 anos de pena. O homem atingido com a faca na cabeça foi encaminhado em estado grave para o hospital do Cajuru. Um dos filhos do casal, um adolescente de 15 anos, teria presenciado toda a cena. Ele e o irmão mais novo perguntam a todo instante pelo pai. A gente vai ter que tratar isso para o resto da vida. O meu pequeno, ele não viu, graças a Deus, mas ele chorou muito porque está com saudade do pai, porque eles são muito apegados. Uma coisa que me chama a atenção, eu fico tentando entender, sabe, quando que vizinhos, a coisa vai escalando. Começaram a brigar, discutiram primeiro por causa da vaga da garagem. Tá, é uma discussão que até pode acontecer com qualquer um, mas em que momento em que um vizinho passa a ser criminoso nessa escalada de nervos? Em que momento essa pessoa perde completamente a razão, pega uma faca e crava no pescoço do outro? A informação que nós temos atualizada. Me dá, por favor, as imagens dos suspeitos chegando na delegacia. Nós temos, nós registramos o momento em que eles chegam lá na delegacia de São José dos Pinhais para falar, para dar a versão deles sobre o que aconteceu. É o dono do mercado e a esposa dele principalmente. Você está vendo as imagens aí, ó. Essas imagens foram gravadas do momento em que o dono do mercado se mexia ali dentro da delegacia. Isso aí é de uma sala para outra. Por quê? Nós estamos ao vivo na delegacia e nós vamos descobrir qual a versão desse homem e dessa esposa. Nós vamos trazer para vocês qual a versão deles, né? O que na cabeça deles justificaria, ou pelo menos, o que eles têm a dizer sobre esse golpe de faca. Essa imagem acabou de ser gravada e o nosso repórter Rafa Medeiros está ao vivo na delegacia de São José dos Pinhais. Ele vai trazer todas essas informações. Eu quero a versão dessas pessoas. Então, me dá um minutinho. Eu já volto com isso? Pois bem, nós estamos na delegacia. Você vê aqui ao meu lado esquerdo imagens que nós gravamos do dono desse mercado, que teria sido esse de camiseta azul. Aliás, o Rafa Medeiros vai explicar para a gente. Nós estamos vendo a imagem aqui, Rafa. Tem um homem de camiseta azul. Esse homem de camiseta azul é o dono do supermercado que teria agredido aquela vítima que está na UTI, no hospital? Por favor, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia a você. Boa tarde, já. Oi, Lucas. Boa tarde para você e para quem está em casa. Uma boa terça-feira. Três envolvidos nessa tentativa de homicídio compareceram hoje de manhã aqui na delegacia de São José dos Pinhais para prestar os esclarecimentos. O depoimento durou pouco mais de uma hora e melhor do que eu para falar o que disseram esses envolvidos, já está aqui do meu lado o doutor Fábio Machado. Ele que está cuidando do caso, investigando este caso e ouviu essas três pessoas, sendo o casal e um adolescente. Doutor, que termos de atualização desse caso? Três pessoas vieram na delegacia. Queria que o senhor explicasse quais foram os envolvimentos dessas três pessoas. Bom dia. Sim, relataram essas pessoas que realmente se envolveram nessa confusão. Disseram-se vítimas de agressões e teriam agido em repressão a essas agressões. Quanto ao esfaqueamento da vítima que está hospitalizada, disseram que sequer sabiam dessa ação, disseram também que aqui no local do crime compareceram sozinhas, que não tinham outras pessoas junto com elas, enfim, deram a sua versão a respeito dos fatos. Nós vamos continuar as investigações agora, ouvindo mais testemunhas, mais pessoas envolvidas, os funcionários dos estabelecimentos envolvidos vão ser ouvidos aqui na delegacia e ainda vamos tentar analisar as imagens de Câmara de Segurança, identificando todas aquelas pessoas que teriam agredido as vítimas. O fato é que a versão apresentada hoje contradiz a versão apresentada pelas vítimas. O que eles disseram, doutor, em relação ao golpe, a faca cravada ali na cabeça da vítima? Disseram que sequer sabiam dessa agressão, que apenas tomaram ciência disso quando chegaram aqui na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Não é a versão que nós temos nos autos, os elementos que nós temos lá contradiz tudo isso, mas nós vamos continuar investigando, ouvindo mais pessoas que estavam presentes e que presenciaram toda essa ação criminosa. Ao que tudo indica, houve sim um homicídio qualificado tentado, seguido também de lesões corporais contra as demais vítimas. Vamos aguardar a vítima que está hospitalizada se restabelecer e comparecer à delegacia, porque ela vai poder apontar com certeza tudo aquilo que aconteceu. Doutor, fala um pouco pra gente da motivação, que se sabe, parece que a confusão começou por conta de vaga no estacionamento. A vítima morava na parte de cima, o supermercado seria na parte de baixo? É isso mesmo a linha de investigação que se sabe em relação à motivação? Sim, eles teriam deixado um veículo na vaga que seria do supermercado e aí começou essa confusão. Uma parte alega que foi agredida a pauladas pela proprietária do supermercado, a proprietária alega que foi agredida e que apenas revidou se defendendo, mas tudo isso está sendo apurado e vai ser esclarecido com as imagens de câmara de segurança. Doutor, a população aqui da região pode ajudar a polícia nesse trabalho? Porque a gente percebe, tem até vídeos gravados que mostram ali a confusão toda. Pode auxiliar a polícia de alguma maneira? Tem que comparecer à delegacia trazer esses vídeos? Como que pode auxiliar nesse trabalho? A gente pede que, primeiramente, colaborem com as equipes de investigação. Nós já designamos uma equipe para ir até o local e entrar em contato com os vizinhos para coletar a imagem de segurança, ouvir testemunhas. É fundamental o papel das testemunhas para que eles, de maneira cidadã, colaborem com a justiça. Nós pedimos para que todos aqueles que tenham informações sobre esse fato direcionem para a delegacia de São José dos Pinhais para que nós possamos chegar ao que aconteceu, esclarecer o ocorrido para que não haja injustiça por nenhuma das partes. Queremos levar isso ao juízo para que isso possa ser apreciado pelo júri e que decidam qual a pena que essas pessoas devem receber. Obrigado, doutor Fábio Machado, pelas informações ao vivo. E só para esclarecer, Lucas, nós acompanhamos a chegada desses envolvidos. Eles, claro, não quiseram gravar entrevista, nem o casal quis falar e nem os advogados quiseram também esclarecer o caso para a imprensa. O espaço, claro, segue em aberto. Eles disseram que iam enviar uma nota, mas até o momento a gente está aguardando essa nota do escritório de advogacia das defesas desses suspeitos. O caso segue sendo investigado. Você que presenciou esse caso, quer ajudar a polícia, o telefone é 197 da Polícia Civil, pode colaborar com as investigações. A gente vai preparar uma reportagem completa com detalhes e novas imagens deste caso. Eu volto contigo. Ok, obrigado, Rafa. A gente fica nessa expectativa. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O principal nesse momento é orarmos, torcermos pela recuperação desse homem. A informação mais atualizada, uma mensagem que acabou de chegar da esposa da vítima para a nossa equipe de produção é que ele segue em coma na UTI do hospital. Então nós precisamos orar, pedir para Deus que oriente os médicos, né, que estes médicos possam agir para salvar a vida desse homem. Agora, muito me estranha o fato daqueles que eram apontados como os agressores chegarem para o delegado e falarem assim, nós nem sabíamos de facada. Foi isso que eles falaram. Nem estavam sabendo de golpe de faca. Aí fica difícil de entender. Então quem foi? Alguém deu uma facada. Não foi o próprio rapaz que fez isso sozinho. Alguém fez isso. Nós estamos em cima. O Rafa Medeiros vai trazer novas imagens na próxima reportagem sobre este assunto, que é exclusivo, você só vê aqui no Tribuna da Massa.